Oi gente, tudo bom? Vim aqui dar um esclarecimento para vocês, porque tem muitos sócios, muitos impactantes que estão ligando para a gente preocupado do que está acontecendo com a SUIPA. Bom, vamos lá, a SUIPA há anos que vem passando por uma dificuldade financeira e com a pandemia só veio realmente a piorar a situação, tá bom? Então, o que aconteceu? Na sexta-feira passada, eu estive lá na Comissão de Saúde Animal, na Câmara dos Vereadores, que é presidido pelo vereador Marcos Paulo, pedindo socorro, pedindo que o poder público ajude a SUIPA, que olhe pela gente. E prontamente ele assinou a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que é presidido pelo Vinícius Cordeiro, que esse, por uma medida emergencial, que nós precisávamos muito, já andou, presidente, 7 toneladas de ração cão adulto, vamos dar promessa que a semana que vem mais 7. Pois, o que nós estamos precisando é exatamente isso, porque a SUIPA faz um trabalho essencial aos animais, essencial também à população. Então, nós precisamos de ajuda, gente, eu preciso que me ajudem para eu poder ajudar, tá bom? Então, eu conto com vocês, conto com a sociedade, com você que é empresário, com o poder público, por favor, olhem pela SUIPA, olhem pelo todo mundo que protege os animais, tá bom? É isso que eu fico, um beijo no coração de vocês, tá bom, gente? Valeu!